Hello everybody, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Meu nome é Luara, está começando mais um vídeo incrível e diferente com novidade aqui no nosso canal. Bom, o vídeo de hoje é tão quanto importante pra mim, por quê? Pra quem não sabe, eu e o Álvaro, nós temos uma companhia aqui nos Estados Unidos, companhia é empresa, né? A gente abriu uma empresa e tal, e aí ele faz trabalho de construção, eu faço outros tipos de trabalho, e... Tô pedindo pro moço se eu posso entrar aqui. E aí, deixa eu explicar pra vocês, eu tava pedindo pro moço, pelo amor de Deus, moço, eu posso entrar aqui na sua frente? Porque eu tô atrasada, é sobre isso. Aí a gente tem uma companhia, o Álvaro faz construção, e eu pego... Nossa, tá tocando uma música aqui, por aí. Ah, tá. É... E aí eu faço a parte de limpeza, o Álvaro de construção. Gente, eu tô tão atrasada, tô correndo pegar a Karina, eu volto falar com vocês daqui a pouco, porque daí eu boto mais atenção. Gente, eu parei aqui pra colocar a gasolina no carro, e depois eu vou ir lá do outro lado pegar a Karina pra gente ir correndo pro trabalho. Então, daqui a pouquinho eu volto. Bom, galera, então, como eu tava falando pra vocês, Karina está aqui. Falou aí, Karina! Gente, ó, nosso uniformezinho rosa e preto. Aqui, ó, dá pra ver. Bom, a gente já vai dar entrada nessa casa, já vai começar essa casa aqui. É uma casa linda, que eu amei. Não vou poder ficar gravando muito, porque eu tenho que trabalhar, tenho que correr, né? A gente tem horários. Aí aqui, ó, tá em piscina, tá vendo? Barco. Casa de canal, né? É uma casa linda, é mansão, né, Marília? Né, Karina? É uma casa muito boa no canal. Tem muitas casas aqui, assim, que são lindas de canal. É, bem, bonita, né? Então, aí, tira as roupas de cama, põe as roupas de cama pra lavar. É casa que não mora ninguém, entendeu? Então, vocês vão ver sempre assim. Não tem muita sujeira, é só pra você limpar o básico, praticamente. Aí tem outro quarto aqui, tirar as roupas daqui também pra pôr pra lavar. Então é isso, vou trabalhando, vou deixar vocês aqui pra acompanhar, combinado? Deixa eu até pôr assim, ó, pronto. E aí vocês vão acompanhando a gente. Vou tirando essas daqui, Karina. Onde tá o outro quarto? Lá, assim que a gente foi lá, apontar. E é quarto ou não? Banheiro, né? É. Tirar a toalha. É. Lá tá tudo bem. Onde tá tudo bem. Você pode levar meu coração para a walk on the beach. Você pode levar meu coração para a little trip. Você pode levar meu coração para a walk on the beach. Você pode levar meu coração para sempre, se você quiser. Mas não todo o coração. Bom, eu já tirei todas as roupas de cama aqui. Aí a Karina já tá pondo pra lavar. Eu vou mostrar pra vocês aqui pra lá como é que é, ó. Assim é a casa. Tem a cozinha aqui. Aí vai lá limpar toda essa parte aqui. E essa parte aqui da sala. Não tem muita coisa, tá vendo? Então a gente tem três horas pra trabalhar aqui dentro. Acho que a câmera tá suja. Ó, tá vendo? Aí tem esse quartinho aqui, mas é um quartinho bem pequeno. Que tem televisão, sofá, não tem cama. Tá vendo? Então não é tão difícil esse daqui. Ó, que traz os barcos. É uma mansão essa casa. Literalmente uma mansão. Um banheirinho simples. Agora eu vou começar a passar o veck lá na outra casa. Aqui a Karina tá pondo pra lavar, né Karina? Uhum. Ele funcionou? Sim, porque a máquina tá calculando. Eu só tô vendo que você vai... A Karina que sabe mexer nessa máquina. Gente, eu não sei não. É... Bom, então... Vou pegar o veck aqui. Uh, meu dedão. Já vou ir com o veck pra começar lá a outra parte. Bora lá. Vou começar lá. Aqui. Aí. Vou tirar a cozinha também. Tia, and we're skin to skin. I want you so. Please come in. And you'll love me more and more. And my love grows up with you. And you kiss me more and more. And I kiss you too. And I kiss you too. I don't care. I don't care. If I'm again carried away. If you swear. If you swear. To give me your heart in return. I don't care. I don't care. If I'm again carried away. If you swear. If you swear. To give me your heart in return. To give me your heart in return. If you swear. If you swear. If you swear. If you swear. naquele banheiro. Aí agora a gente tá no quarto master, né? Que é o quarto grandão. E aí aqui tá saindo só as sujeiras. Já limpei o vidro. O vidro ficou bem limpinho. Conseguem ver? Ó. E agora eu vou terminar de... Eu já passei pano, tirei todo o pó. As roupas tão lavando. E depois passar o pano aqui. E a câmera tá limpando esse banheiro. Tudo bem, Karina? Tudo bem. Já cansou muito? Não, mas eu vou suar. Suou um pouquinho? Sim. Olha, gente, nossa uniformizada de rosinha. A gente tá linda de rosa, né, Karina? Pois é. Pois é, gente. A gente já tá correndo, que a gente já tá. Começando a chegar no tempo, né? Oi. E meu pé é inchado. Com muita dor. Se eu pegar o teu coração, eu vou sharing sua vida todos os dias. Se eu pegar o teu coração, eu vou curtir a tua alteia. Se eu pegar o teu coração, eu ainda vou fazer o seu feliz. Se eu pegar o teu coração, eu vou me dar de 플�agão. Se eu pegar o teu coração, eu vou me dar de ao meu tempo. Mas não todos os céus. Se eu pegar o meu coração, ele é mais perto. E assim ficou pronto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas a gente ganhou muita coisa, né, Karina? É, depois eu vou mostrar pra vocês no vídeo. Porque a gente ganhou muita coisa. Tipo, a moça... Você pegou sorvete? Peguei. Para as crianças. Porque sorvete é caro. É, ai, que delícia. Gente, nós ganhamos muita coisa. E tipo assim, além das coisas que estavam na geladeira que eles falaram que pode levar o casal. Ainda ela falou, abriu o armário e falou, olha, tem umas caixas de água, de suco, pode pegar. Aí eu, claro que eu quero. É tudo novinho. Aí eu peguei e tal, essas coisas. E eu e a Karina vai repartir. Mas aí eu mostro pra vocês antes. Agora a gente tá indo pra casa. É isso. Eu gostei da experiência. Não é tão difícil quanto limpar uma casa normal, né, Karina? Só que tinha muito detalhe. Porque essa casa tá muito tempo sem limpar. É a primeira vez do Airbnb nessa casa, a moça disse. Ela disse que é a primeira vez que ela contratou o serviço Airbnb. Enfim, vambora pra casa. Tobi, cuidado pra não pisar. Gente, eu não tô aguentando. Meu pé encheu mais. Olha isso aqui. Olha essa cena, gente. Pois é, a cena manicure. Aí a moça cortou um negócio aqui. Cara, os estocos. Errado, não sei o que aconteceu. Enfim. Aí eu liguei lá na doutora. Ela disse pra mim ir colocando água com sal. Que vai melhorar. Que depois pode fazer a cirurgia e tal. Karina me deu esse sal e eu tava mandando o outro. Não me deu muito. Não sei o que ela disse que ia se melhorar. Eu tô fofinha. Ai, eu tô fofinha. Sério? Eu ia fofinha. Não, é só uma colher. É uma colher de sopa. Aí eu vou ligar isso aqui, gente. Quer ver, ó. Tem que pôr a tomada. Aí eu vou ligar ele. Ele vai ficar borbulhando. Tipo uma serizinha. E melhorando meu pé. Aí agora a gente vai mostrar pra vocês tudo que a gente ganhou da mansão da cliente. Né, Karina? A gente teve sorte. Ganhando bastante coisa. Olha o Tô. Que folgada, gente. Karina, como o Tô me sentou. Olha como ele sentou. Ele sentou tanto folgadão. Gente, eu tô tendo um parto aqui. Olha isso. Eu pus o sal em cima do negócio. Vocês não estão entendendo. Tá doendo tanto que parece que eu tô tendo um filho. Apesar de eu não saber como que dói ter um filho. Nossa. Vou abrir. Bom, gente. Vou mostrar aqui pra vocês o que nós ganhamos. Vou tentar ser rápido pra não demorar muito. Tinha esse pacote de... Aqueles absorventes que é tampão. Que fala. É o Dio, né? Acho que é isso. Tampão. Não sei. Tem vários aqui dentro. Então eu vou doar pra quem que usa. Vai pôr aí no cantinho. Esse daí no cantinho. Depois a gente põe de volta na bela. Três sabonetes do Oli. Ou Nivea. Que é um carinho. Você usa? Eu quero. Muito bom. É. Muito bom. Sabonete Nivea. Fui. Só põe ali no cantinho. E assim. Aí tem outro pacote de absorvente aqui, ó. Aquele praberto. Acho que é alguém do Arbini. Que deixou lá na casa, né, Karina? Eles doam. Você usa, Karina? Só um pouco? Não. Então pode. Eu vou a metade. E esse é pra Dini. É. Ele é granão, né? Vem aqui, assim, no cantinho também. Bom. Essas foram as partes de... Põe aí no pacotinho. Foram as partes de higiene. Tinha. Agora vamos pra parte de lanche. Comida. E assim. Você vai pôr no cantinho e depois põe nessa sacola de volta pra me ajudar, tá bom? Bom, aqui nós temos sorvete. Vamos ver se a vencimento tem dia na qualidade. E aí eu vou dar pros meus comer. Também vou comer pra provar. Nunca provei antes esse sorvete, mas... Vou checar a validade. Ah, não tá vencido, não. Em 2024 vai vencer. Põe aí. Isso. Good job. Isso mesmo. Agora esses daqui você vai ter que colocar em outra bela. Preparado. Isso mesmo. Aí aqui são os congelados. Esse pacotinho de milho que a Karina vai ficar, essas coisas de legumes que ela gosta. Vai vencer em novembro de 2022, Karina. Tá. Tá tudo em dia. Mais esse daqui você também gosta, né, Karina? Ó. Rice chicken com legumes. Aham. Então, né? E não está vencido também. Eu achei essa não que é boa. Não, 2023 está falando que vai vencer. Aí aqui tem mais. Olha isso, gente. Igualzinho o outro. E aqui tem... Deixa eu ver. Ah, esse aqui eu quero. Banana. É banana? Gluten free. Mac and cheese. A gente pode fazer e provar. Não é? Não é, Karina? Olha que delícia. Essa marca é boa. Gente, limpar cada bebê em dia é bom. Ah, esse sorvete. Fiquei com muita vontade de provar ele. E ela deu pra gente que estava na geladeira. Será que está vencido? Não. Eu sempre olho as coisas de vencida. Vencida. Vensidade não. Validade. Validade, senão eu passo mal. Gente, pina colada. Está falando que é pina colada. E é um rum de ice cream. Made in wheat. Exclusivo. Abra aqui, Karina. Amor. Abra aqui, Dani, Dani. Que na minha mão eu não alcanço. Sobre o meu pé. Aqui. Eu não sei que não me dá na minha casa. Pega aqui. Vai pegando aqui e dando na minha mão. Ó, aqui tem um energético. Zero açúcar. Ó, eu acho que vai gostar. Será que está vencido? Ah, não. Vai expirar em 2023. Então, eu vou pôr esse ali. Mais um. É energético também? Esse é sparkling water. Olha, Karina. Água com gás. Vai vencer em 2023. Água com gás de melancia. É aquela caixinha que a gente trouxe. Que ela deu. Psycho frog. O que é isso aqui? Psycho frog. Eu não sei o que é. Artesão. Cherry. Não sei. Cerveja? Não sei. Para ser sincera. Vence em 2023. Zero açúcar. Zero açúcar. Depois a gente descobre. Vai. Meu Deus. Eu pensei que ia cair em cima do meu dedo. Água de... Ah, eu não gosto disso. Leite de amêndoa? Eu amo. Eu não gosto. Então dá para mim. Tenha certeza que não está vencido, Karina. Tá, eu vou ler. É. Está vencido. 22 de novembro. De 2022. Ah, não. Não está vencido. Eu estou pensando no ano. Ah, então a bolacha também... Ah, está vencida. Porque foi em março. Esse mesmo está vencido. Esse daqui é outro energético. Esse seu pai que vai amar, hein? Assim. E se inspira em 2023. O Álvaro vai amar, Marília. Ô, Karina. Hoje eu já chamei a Karina três vezes de Marília. Estou com saudade da minha Marília assim. Estou com a companhia, né? Gente, o Álvaro vai amar que tem essas coisas aqui. Sério. Para ele vai ser a maior alegria dele. Para ele ser. Isso aqui a gente não sabe o que que é. Enfim. Deixa eu pegar uma para mim. Tá. Mais um deles. Ah, a gente vai provar isso aqui para ver se é bom, né? Nem não está vencido. É tudo água com gás de sabor. Que legal. É água gaseosa, Luara. Também? É seltzer. É. Olha, tem muita água dessa. Pode ser que o Álvaro vai gostar. E chama Wild Cherry. Depois eu mostro para vocês se o Álvaro gostou ou não dessas paradas. Eu vou pôr aqui, ó. Depois você pega qual que você quer, entendeu? Tá, tá. Cuidado, Luara. Agora para a próxima. Ô, menino forte. Olha aí, para ver? Ah, os sucos. Olha, tem suco de criança. Ah, os sucos. Dá até para levar de lanchinho. Ah, essa água aqui que eu estava falando. Ah, esse parque, por favor. Ah, que legal. Também é com gás. Fit está falando, ó, Live Fit. Live Fit, legal. Enfim. Vamos deixar ali. Olha, suquinho para vocês levar para a escola orgânico, Karina. Até para nós beber também, né? Está vencido ou não? É de maçã e pão. Ai, que dia que vencer. Outubro de 2022. Olha o tanto que tem para você, Karina. Gente, a Karina ama esse leite e eu não gosto, porque é leite de amêndoa, de vanila. É, sabor vanila, eu gosto. Suquinho para o menino. Mais água, Karina, para nós, ó. Você sabe que eu moro aqui. Poxa, estava faltando uma aqui, Karina. A gente pegou faltando uma. Nossa, a caixa veio já sim. Ah, e essas daqui, Karina teve a ideia de pegar e eu também, mas quem teve a ideia com a Karina, que é água com gás. Será que é boa, Karina? É, queria experimentar. Nunca experimentei essa marca. É da Toscana. Olha, 2023 ela vence. É da Toscana, sabe? Ô, Yassi, agora agarra outra bolsa para a gente mirar. É, com essa zavinha aí do lado. Vamos para a próxima, gente. Está quase realizando. Vocês viram tantas coisas que a gente ganhou. Então, a nossa primeira experiência foi boa, né, Karina? Nossa primeira casa. Ai, minha pipoca favorita. É, minha pipoca favorita da Loura. Está vencida, Karina. Ah, não. Setembro é nove. Ai, minha pipoca favorita. Que delícia. Tem até uma ali em cima. Ah, isso aí. Ah, não. Esse papel já era nosso. É. Esse já era nosso. Sardinha. Você gosta, Karina? Aham. Eu tenho aqui várias em casa. O que é isso? Bolachinha de sal. Olha. Está vencida, será, Karina? Eu sou a louca do vencimento aqui mesmo. Na bisco, então é boa. As coisas da minha bisco é boa, né? Deixa eu olhar com mais atenção. Karina vai ver se está vencida, gente. Olha, esse é tuna também. Orgânico. Não, o que é isso aqui? Blue, o quê? Blue cheese? Não sei. E esse aqui? Tempero. Cuidado com a carne aí, assim. Brócolis sweet potato soup. Olha, Karina, é supa de brócolis. Que legal. Que legal. E esse aí, o que é? Esse. Também? Prontinho, é só para você for no metro onde fazer. Olha, que legal. O que mais esse? Olha, o brócolis sweet potato. Esse aqui. Olha, esse aqui. Orgânico, arroz. Eu acho que a pessoa que ficou hospedada come saudável. Olha aqui, Karina. É. Dá para ver? Olha, não. Espera aí. O que é que dá para ver? É aqui, olha. Chega. E isso aqui, o que é? Pina Butter Cream. Está fechada, mas será que está vencida? Ih, está vencida. Olha, venceu de 9 de maio de 2022. Ah, não. Essa daqui é em junho que vai vencer. Ah, então essa aqui não está vencida, não. Felice. 9. 9 de maio. É de 2022? É vencida. Olha mel. O Álvaro ia comprar mel esses dias. Nem precisa. Eu venci em 2023. Mas eu não gosto dessa cor. Será que é bom? Por que está falando? Vem. Não, é porque... Pega o outro e assim, o outro mel. Ele é dessa flor. Tem outro mel aí? Miel? Miel? Ah, eu gosto dessa cor aqui. Eu gosto desse. Ah, esse eu gosto. Então ficou com esse clarinho. Outro. Esse daí é sopa de Pin... Não, Butternut, Squash and Sweet Potato. Olha que legal. Deve ser boa. Eu gosto desse mel, Karina. Será que ele está vencido? Eu gosto desse miel. 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 Outro peanut butter. Será que esse peanut butter está mexido? Ah, ele vence em agosto de 2023. E bastante. Terminamos, ó. Bastante. Mostra aqui um dia assim. Essas crianças, ó. São balinhas para vocês. Pode abrir um aí assim. Só que vê se não está vencida. Galera, então foi isso, ó. Vemos muita coisa. Vamos lá! Tchau, tchau.